A gente vai achando a ponta e fúria, o ar do ar do ar, o tudo vai deixar sair, a gente ri, a gente chora, o tudo vai deixar sair, a gente ri, a gente chora, a gente chora, a gente chora, a gente chama, a gente chora, o tudo vai ser tia, a gente vai fazer o que aconteceu, E a vida é triste, sem vida Passei com a rima de agudar E tudo o que eu gosto E com sua luz, meu amor, meu amor Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Amém. Amém.